Oi, lindudinhas! Tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vim te falar algumas diquinhas assim que eu tenho bem basiquetes mas que fazem toda a diferença pra quando eu tô ou com muita pressa, não tenho tempo ou com preguiça mesmo, né? Porque todo mundo tem uns dias de preguiça por aí que eu sei, não vai me dizer que não. Se tu não sabe agora em setembro a gente tá tendo vídeos todos os dias ao meio-dia aqui no canal então não deixa de voltar pra vir aqui, me dar o teu amor, o teu like, deixar teu comentário, tua visualizaçãozinha toma aqui! Inclusive presta atenção agora que eu vou te falar antes de ver o vídeo eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo pra mim qual que é a tua dica de cabelo que tu usa não necessariamente uma dica pra quando tá com pressa, me deixa aqui a tua melhor dica de cabelo quem sabe eu posso reunir elas e aí fazer um vídeo só com as dicas das lindudas aí deixando teu comentáriozinho por que não, né? Vamos ver, ficar esperando E como eu disse, eu já reuni algumas diquinhas pra vocês, vocês vão ver que não tem nada demais não é nada muito mirabolante mas são coisas que realmente fazem a diferença pra quando tu tá precisando ou disfarçar um bad hair day ou não tem tempo de lavar o cabelo, sabe? Não, é que tu vai sair com o cabelo podre Não, não é isso, longe de mim Mas vamos combinar que às vezes não dá tempo, né? Então tu não pode sair com o cabelo sujo Outras vezes tu não tem tempo na vida pra nada, pra nunca, né? Então tu quer coisas práticas, rápidas E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje Sem mais delongas, bora lá! Nossa, a primeira dica é passando aqueles dias que teu cabelo tá cheio de frio e sem definição e tu não tá afim de sair com ele assim na rua ou de repente ele já tá naquele nível que tu não consegue mais Às vezes acontece com ele Isso é muito fácil de resolver fazendo aquele coquezão que vocês sempre me perguntam como eu faço de um minutinho E aí você vai precisar de um rabicol, xuxinho, como chamar ele no teu estado Grampos E um lindo gatinho preto e gordo que vai te trazer muita sorte e vai deixar o teu co... Continuando aí é só fazer aquele rabo de cavalo bem alto no topo da cabeça, bem no meio Dá uma voltinha com o rabicol E na segunda tu vai parar no meio do comprimento do cabelo Vai formar esse coquezinho aí que vocês estão vendo E é importante que as pontinhas estejam pra frente pra dar esse efeito aí que vai dar no meu coque É só tu abrir bem esse coquinho que formou Quanto mais tu abrir, maior e mais bagunçadão ele vai ficar Eu gosto bem grandão E eu gosto de puxar essa partezinha da frente aí pra fazer um tupetinho, pra dar aquele charminho, sabe? E aí com os grampinhos é só prender as laterais pra deixar ele bem firme E pronto, cabelo maravilhoso Sem necessariamente precisar lavar e finalizar novamente A próxima dica pra aquele dia que a tua raiz já tá vencendo, sabe? Já tá ficando oleosa Você sabe que eu tenho cabelo oleoso, né? Isso acontece comigo demais É um problema sério Às vezes tu não sabe o que eu vou fazer Não tem tempo de lavar o cabelo E aí que aparece na tua vida o shampoo a seco meu liso da Salon Line que foi lançado agora na feira E eles me convidaram pra testar E sim, já posso dizer que além de ajudar contra a oleosidade ainda é muito cheirosinho Aí é só esprear, né? Dando uns 15cm aí de distância do couro cabeludo Vai espreando Deixa agir um pouquinho E depois eu gosto de ir passando os dedos na cabeça na raiz aí pra tirar essas banchinhas brancas O cheirinho dele é realmente muito bom Além dele dar esse volumão E aí já fica a dica pra aqueles dias que teu cabelo tá muito limpo, sabe? Fica mirradinho, colado na raiz Usa shampoo seco também que ajuda a dar uma texturizada E te deixar com esse volumão poderoso aí sendo liso ou cacheado não interessa A próxima dica é pra aqueles dias que o cabelo também tá sem definição tu não tem muito tempo de estilizar ele e não quer sair com ele preso Tu quer sair com ele solto poderoso Então é certo pegar um modelador de cachos e enrolar, meu amor Esse aí é o de 19mm da Salon Line No rabo de cavalo é muito mais fácil de tu ver as mexinhas que precisam de modelação se tu for cacheada ou se tu for lisa e ondulada vai ser muito mais rápido de tu modelar com o cabelo preso assim do que com ele solto que tu tem que lidar com toda aquela cabeleira, sabe? Tu faz assim 5 minutinhos aí terminou é só soltar o cabelo e ele está assim maravilhindo eu gosto também de sacudir bem a raiz pra deixar ele mais volumoso e mais natural e o resultado é esse aí tu fica com o cabelo maravilhoso de novo em poucos minutos Próxima dica pra aquele dia que o cabelo não está com cheirinho muito bom amor pega aquela tua aguinha de coco cheirosinha essa da tua de cachos vocês sabem que eu amo que o cheiro dela é demais e borrifa por todo o cabelo às vezes até num dia de churrasco alguma fumaça de cigarro mesmo, sabe? tu não está afim de sair com o cabelo fedorento não tem como lavar vai dar aquela esticadinha pra noite não vai poder ir em casa só dar uma borrifadinha amassa o cabelo de novo isso já ajuda também a dar aquela remodelada nos nossos cachinhos e pronto cabelo cheirosinho de novo em poucos segundos agora no banho pra aquele dia que tu realmente precisou lavar o cabelo não teve como fugir não teve escapatória o negócio assim já estava precisando de água e shampoo mesmo mas tu estava necessitada daquele tratamento power pega tua máscara uma que tu goste muito e um olhinho vegetal que tu tenha pra batizar ela porque não precisa ter aquele monte de tempo pra fazer uma baita hidratação não, tu pode fazer isso no banho mesmo desliga teu chuveirinho aí depois de lavar o cabelo pega tua máscara pinga umas gotinhas de óleo pra potencializar deixar ela ainda mais nutritiva mais power e aplica no cabelo durante o banho mesmo eu vou enluvando aplico em todo o comprimento pra me certificar todos os fios vão pegar esse tratamento cheiroso maravilhoso e aí aplica no banho mesmo amiga vai dar aquela enluvadinha pra te certificar de que todos os fios recebam tratamento e aí deixa agindo durante o tempo do teu banho sem perder tempo fazendo as coisas normais te ensabuando ficando bem cheirosa lava a sua baqueira fazendo coisas assim normais tipo se depilar que nós todas fazemos é bom acho que agora já chega né então tá aí gente essas foram as minhas diquinhas básicas mas que realmente me ajudam bastante quando eu tô com pressa quando eu tô sem muito tempo mas então tá aí as diquinhas como eu falei não tem nada de mais vocês viram são coisas muito simples mas que realmente ajudam quando a gente não tem tempo nem pra se coçar e girar a cola pra lavar o cabelo né por exemplo então espero muito que você tenha gostado e comenta aqui embaixo pra mim qual delas tu acha mais útil qual que tu ainda não conhecia ou se tu já conhece se tu faz me conta que eu quero saber tá bom por hoje é isso então mas não esquece que amanhã ao meio dia eu te espero por aqui no Duda Todo Dia em Setembro um beijo do tamanho do Rio Grande e até lá tchau tchau